Jornal da Manhã. Uma super programação noturna pra você curtir. De segunda a sexta, de oito às onze da noite, você tem o Onda Máxima. Tá todo mundo entrando nessa onda, nessa onda. Onda Oeste. Onda Oeste. CYX quinhentos e quatro, canal duzentos e sessenta e dois, na sua frequência, cem vírgula três FM, Rádio Onda Oeste, Pimui, Minas Gerais, transmitindo em tempo real, para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pimui. Da região, do Brasil e do mundo. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Oito horas e vinte e nove minutos. Hoje, segunda-feira, dez de dezembro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom pelo site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Mega operação da Polícia Militar prende cinco pessoas suspeitas de roubos de carro na madrugada de sábado em Pimui e Passos. Câmara de vereadores de Pimui realiza hoje a eleição para a escolha do novo presidente do Legislativo. evento Carreata de Natal será realizado hoje em Pimui. Pimui está entre poucas prefeituras da região centro-oeste de Minas que vão pagar o décimo terceiro em dia. Polícia Rodoviária de Pimui registra dois acidentes, um na MG zero cinquenta e outro em na MG três quatro um. Bandidos explodem bancos em Nova Resende Caixa Eletrônico em Guapé. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo, site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três, vírgula três. Essa onda pega. No Jornal da Onda, as notícias de oito horas e trinta e um minutos. Mega operação da polícia militar prendeu cinco pessoas suspeitas de roubos de carro na madrugada de sábado. De início, a suspeita era de um novo ataque a bancos, mas não se confirmou. O tenente Abrantes da Polícia Militar de Piuí deu detalhes da operação e das prisões. Houve troca de tiros. Confira a reportagem com Edgar Rodrigues. Olá, ouvintes da ONU do Oeste FM, olá você que nos acompanha pelas nossas mídias sociais. Estou aqui na Polícia Militar de Piuí. Tenente Abrantes ao meu lado e ele vai contar pra nós a operação que houve da Polícia Militar nesta madrugada aqui em Piuí, próximo ali a a Polícia Rodoviária, Polícia Rodoviária e também o posto centenário. Tenente, bom dia, tô vendo que o senhor está apaisando aqui, fez um trabalho a madrugada toda juntamente com seus colegas. Conta pra nós o que que houve nessa madrugada. Bom dia a todos. É até bom que tranquiliza a população porque já tem surgido algumas fake news já. Então, vamos detalhar aqui, né, pra deixar todo mundo tranquilo e a par da situação. Pois bem, é a viatura do turno, né, as duas viaturas nossas, elas estavam fazendo patrulhamento e recebemos a informação de que um comboio com aproximadamente cinco veículos estaria vindo de Pimenta sentido Piuí, né. Então, logo se imagina que seria uma quadrilha especializada em explosão de bancos, né, como já aconteceu aqui e por causa dos veículos utilizados, que eram eles duas Hilux, uma preta, uma prata, um Voyage e um outro carro que seria o batedor, né, o carro que vem pra ver se tem viatura ou algum bloqueio. Então, Edgar, na altura ali do posto centenário, a viatura tentou interceptar esses veículos, eles desobedeceram a ordem de parada da polícia, das viaturas, eles trocaram o tiro, né, a viatura, eles deram o tiro pro lado dos policiais, os militares revidaram e mesmo assim eles ainda conseguiram fugir. Eles conseguiram fugir pelo MG 050, passaram pelo pé da áudio, a viatura no encalço deles notou que eles tinham abandonado com a Hilux próxima à Cruz do Monte, ali atrás da Cruz do Monte. Aí, constatando que essa Hilux, a Hilux preta, era produto de um roubo ocorrido em Belo Horizonte em data pretéria. Nós acionamos o circo, né, o nosso plano de contingência funcionou muito bem, a Capitólio, né, manteve o circo lá, ficou próximo ao trigo e acionando Passos, né, que é o batalhão no qual a companhia pertence. Passos mandou a viatura e essa viatura cruzou com os veículos próximo ao posto JF. Então a viatura cruzou com eles, retornou e conseguiu abordá-los, que era a Hilux prata e o carro que em tese era o batedor, né, que era o Voyage. Então efetuou a abordagem, constatou que a Hilux também é produto de roubo na cidade de Contag, né, efetuou a prisão de todos, um deles estava com rádio comunicador, que eles usam para se comunicar, né, avisar se tem barreira da polícia ou não. Então prendeu esses, esses, mais esses dois velículos lá próximo ao posto JF. Nisso, o outro carro, um carro que até então estava desaparecido, que nós não tínhamos prendido ele, ele retornou, ele retornou de Capitólio, sentido Piuí. Aí uma viatura tentou interceptar ele também, entendeu a ordem de parada para ele, ela avançou para cima dos militares, certo? Jogou o carro para cima dos militares, mais para frente, no pedágio, onde a gente tinha outro ponto de bloqueio, ele novamente avançou, batendo na cancela do pedágio, jogou o carro para cima dos militares, perdeu o controle e capotou, e capotou. Se tratava também de um Voyage produto de roubo também na cidade de Contag. Tem atitude, esses bandidos estavam indo de onda e indo para onde? Sim. Agora que nós estamos coletando as informações aqui, alguns falam que não sabem de nada, falam que não sabem de onde o carro é, nem para onde estava ele, falam que foram contratados para levar o carro, porém um deles, um deles assumiu que possivelmente eles estariam no Paraguai, trocar esses carros sem droga. E são quantas pessoas que foram presas. Por enquanto, nós temos quatro pessoas presas, cinco pessoas presas. A última pessoa que foi presa, até agora de manhã, antes dessa entrevista, ele está escondido no mato, próximo da onde ele abandonou a caminhonete que irá atrás da Viz do Monte. Então nós montamos uma operação, cercamos lá o Matagal e ele se rendeu, ele se entregou e saiu do mato. A operação começou por volta de que horas? E quantas pessoas militares, polícia envolveram nessa ação? Foi por volta de uma hora da madrugada, né? Ele contou aí com apoio de Capitólio, contou com apoio da Polícia Militar de Pimenta, que foi muito importante também, foi a Polícia Militar de Pimenta que nos passou a informação, né? E os militares aqui da companhia e também os militares lá da cidade de Passos, né? Com a viatura deles lá do Tático Móvel, que conseguiu efetuar a prisão lá no posto J.R. Ele já conhecido que circulou nas redes sociais, como você disse no início, que se tratava de roubo a banco, né? Eles poderiam estar voltando a piuí. O que o senhor disse aí, só complementando, que foi realmente uma operação para proibir aí o furto de veículos. Então, Edgar, a princípio, né, se pensou, né? Por exemplo, na hora que mencionaram, eu logo imaginei que poderia ser um novo ataque a banco, certo? Até então não se sabia dessa versão dos fatos, né? Porém, ao que tudo indica, realmente eles estariam deslocando e nesses carros roubados para trocar truco de droga lá em Mato Grosso, na fronteira do Paraguai. Então, Guilherme, quero te agradecer muito pela sua atenção, como sempre, muito solista em atender o jornalismo da Mundo Oeste FM e nós trazemos em primeira mão essas informações do que aconteceu nessa madrugada aqui na cidade de Rio de Janeiro. Tenente, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela ação de vocês. Obrigado, Edgar, eu que agradeço, né? É importante a gente tranquilizar a população, porque como eu disse, surgem vários assuntos, mas tudo tranquilo, não explodiu o banco nenhum, né? E nós estamos preparados também, isso demonstra, né? Que nós estamos preparados com esse tipo de ação, nós estamos mais bem planejados, né? Em frente a esses ataques, né? Possíveis ataques, né? E isso, é, traz uma sensação de segurança muito grande pra todos, né? E, como vocês bem tem visto aí, nós estamos sempre atuando. Só fazer um complemento aqui, do que o Tenente está dizendo, realmente, quando eu cheguei aqui no quartel, eu vi uma grande movimentação, um grande número de PMs aqui, policiais, todos empenhados nessa ação, realmente mostram o preparo da Polícia Militar de Piauí em combater o crime. Tá de parabéns, excelente. Obrigado, Edgar, nós estamos sempre prontos aí pra atender e transmitir a informação correta com a população. Muito bem, Edgar Rodrigues ao vivo aqui do quartel da Polícia Militar de Piauí, para o jornalismo da Onda Oeste aqui. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e trinta e oito minutos, oito e trinta e oito, a Câmara de Vereadores de Piauí realiza hoje a sessão às sete e meia da noite, com a eleição da escolha do novo presidente do legislativo piuiense para o bienio dois mil e dezenove, dois mil e vinte. Como o Jornal da Onda vem acompanhando até o momento, apenas uma chapa havia sido lançada, composta pelo vereador Astésio, presidente, o vereador Segundinho, vice-presidente, a vereadora Shirley, primeira secretária e o vereador Guininho, segundo secretário. Oito e trinta e nove. A abertura oficial das comemorações de fim de ano em Piauí será realizada hoje. O evento promovido em conjunto pela Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, a Associação Comercial, terá uma carreata que marcará o início das festividades natalinas. A carreata sairá às dezoito horas da sede da Associação Comercial, o projeto Reconstruindo Vidas abrilhantará a noite piuiense com uma belíssima apresentação musical após a carreata, por volta das dezenove horas. Todos estão a convidar a participar deste momento único de alegria e confraternização, iniciando as atividades natalinas que ocorrerão ao longo deste mês. Muito bem, oito horas e quarenta minutos, algumas prefeituras do Centro-Oeste de Minas devem manter o pagamento do décimo terceiro salário em dia para os servidores municipais, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas durante o ano de dois mil e dezoito. Em Pará de Minas, Bom Despacho, Itaúna, Formiga, a data afirmada em outubro se manteve ou foi antecipada. Em Piuí, de acordo com a prefeitura, a segunda parcela do décimo terceiro será paga no dia quatorze de dezembro. O pagamento do benefício para mil duzentos e cinquenta e quatro servidores municipais. Gira em torno de um milhão. Continuando as notícias de Piuí, um jovem de dezenove anos ficou ferido ao colidir seu veículo na traseira de um caminhão caçamba na noite de sábado oito na rodovia entre Piuí e São Roque de Minas. Com a batida, o jovem ficou preso no carro, sendo necessário o uso de equipamentos para tirar a vítimas das das ferragens. O jovem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e outro jovem de dezenove anos perdeu o controle do veículo e capotou, saindo fora da pista na MG zero cinquenta. Ele seguia sentido Capitólio Piuí. Segundo a polícia, o condutor estava alcoolizado e teve ferimentos leves. Outros acidentes também foi registrado nesta manhã. O condutor de uma moto perdeu o controle e caiu na pista. Ele teve ferimentos leves. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. Oito horas e quarenta e dois minutos, oito e quarenta e dois. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos para Nova Resende, trazendo informações, na madrugada do sábado oito, os moradores da cidade de Nova Resende, no sul de Minas, foram acordados com barulhos de tiros, explosões e gritos. Homens fortemente armados invadiram a cidade e explodiram agências do Banco do Brasil e do Bradesco. A polícia militar foi chamada e acionou o cerco e o bloqueio da região. Em Guapé, criminosos explodiram caixa eletrônico e atiraram contra o quartel da PM em Guapé. Os criminosos explodiram caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal e atiraram contra o prédio do pelotão da Polícia Militar na madrugada da sexta-feira sete em Guapé. O crime aconteceu por volta das quatro horas da manhã. Segundo a Polícia Militar, primeiro eles dirigiram-se ao prédio da Prefeitura onde explodiram caixa. Depois atiraram várias vezes para o alto e contra o prédio da PM antes de fugir. Ainda conforme a polícia, ninguém se feriu na ação. Logo depois, os criminosos fugiram em um Honda Civic Prata. Ninguém foi preso até o momento. Oito horas e quarenta e três minutos, trazendo informações de Passos. O prefeito de Passos, Renato Urives, é o novo presidente da AMEG, a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande. A eleição foi realizada na última sexta-feira sete. A nova diretoria conta com a presidência do prefeito de Passos, Carlos, Renato, Lima, Reis, Renatinho Urives, o Alquer Américo Oliveira, o Alquim, o prefeito de São Sebastião do Paraíso, como primeiro presidente, vice-presidente e o Marco Leandro Almeida Arantes, Kiko Arantes, prefeito de Cássia, como segundo vice-presidente. O prefeito Deco de Melo, que deixará o cargo de presidente, assume agora o cargo de conselheiro fiscal. Deco de Melo comentou que se sente orgulhoso por ter participado da mesa diretora deste ano e se despede do posto com sentimento de missão cumprida. Abre aspas, tratar de assuntos municipalistas não é fácil, pois estamos lidando não só com prefeitos, mas com muitas realidades que envolvem milhares de pessoas. Sei que fizemos um bom trabalho na luta pelos direitos dos nossos municípios e acredito que essa nova gestão não será diferente, mas vamos juntos caminhar para que Minas seja ouvida e cresça de forma ordeira e acolhedora. Fecha aspas, comentou o prefeito Deco. Oito horas e quarenta e cinco minutos, vamos às informações do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. A P Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. A P Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e quarenta e cinco, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário, no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e quarenta, quatrocentos e quarenta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritiza, trinta e dois e setenta e dois. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e sessenta e dois e trinta. A roupa do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e dois reais. As informações são do site AgroLink. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para a frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake News, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito horas e quarenta e seis minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Oito e quarenta e seis, a conta de luz vai ficar mais barata. A bandeira tarifária deve ficar verde por muito tempo, afirma a Companhia Nacional e a reportagem é de Cíntia Moreira. Nesta quinta-feira, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, Luiz Eduardo Barata, afirmou que a bandeira tarifária verde deve permanecer por muito tempo. O motivo seria o volume das chuvas que tem sido satisfatório e que tem abastecido as principais bacias do país. O sistema de bandeiras funciona da seguinte forma. Existem as bandeiras nas cores verde, amarela e vermelha patamar um e dois. No patamar um, o adicional nas contas de luz é de três reais a cada cem quilowatts hora. Já no dois, o valor extra sobe para cinco reais. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que a bandeira tarifária que vai valer em dezembro será a verde em que não há custo adicional nas contas de luz. Ao longo de dois mil e dezoito, a bandeira tarifária ficou verde somente nos quatro primeiros meses do ano. Em maio, a bandeira ficou amarela e de junho a outubro, a bandeira ficou vermelha nos dois patamares. Em novembro, a bandeira ficou amarela e em dezembro vai ficar verde. Reportagem Cíntia Moreira. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. A gente sabe que a vida está corrida, mas no trânsito, a velocidade deve ser de paciência, de respeito e de gentileza. Dê a preferência da sua bondade. Se alguém se descuidou e lhe deu um susto no trânsito, respire e responda com um sinal de positivo. Às vezes, não foi intencional. Vamos gerar paz no trânsito e gentileza gera gentileza. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM, cem ponto três. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas e cinquenta minutos, participe do nosso jornalismo, mandando sua mensagem de texto, sua mensagem curta, de voz ou de texto ou vídeo, você pode filmar o que está acontecendo na sua rua e no seu bairro. Se preferir, mande o seu questionamento sobre os assuntos do jornal, enviando sugestões, críticas e elogios. Não se esqueça, diga o seu nome completo de que bairro ou cidade está falando. Mande para o nosso WhatsApp trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Confira agora a previsão do tempo para Pinhui e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta segunda-feira, dez de dezembro, a previsão para Pinhui e região é de sol e aumento de nuvens. Não chove, a temperatura varia entre treze e vinte e nove graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e dois a noventa e três por cento. As informações são do site Climatempo. Oito horas e cinquenta e um minuto. Oito horas e cinquenta e um minutos. Se encerrando mais uma edição por aqui do Jornal da Onda. Amanhã estaremos de volta trazendo mais uma edição a partir das oito horas e trinta. Oito e meia. Aí a gente se fala. Agradecemos sua audiência, a sua participação, sempre aqui no Jornalismo da Onda West FM. Desde já, nosso bom dia, muito obrigado e até amanhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.